É o seguinte, eu vou levar o vem pro forró, viu? É o jeito que sai de Califórnia e dá com a gente, galera de Carrabal, canta! Olha, tá tendo um piseiro, pertinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar o voçó E o jeito que tem é levar ele pro forró Olha, tá tendo um piseiro, pertinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar o voçó E o jeito que tem é levar ele pro forró, jeans! Eu vou pro piseiro, mas vou, 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 vou Eu vou pro piseiro, mas vou, 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 vou Eu vou pro piseiro, mas vou, 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 vou Eu vou pro piseiro, mas não vou E pra cantar comigo, meu parceiro Álvaro Mesquita Chama, velho, diz Deixa comigo, meu parceiro Rondifera Olha, tá tendo um piseiro pertinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro bota Eu vou pro piseiro, mas vou, 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 vou E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro bota Eu vou pro piseiro, mas vou, 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 vou Eu vou pro piseiro, mas vou, 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 vou Chama no piseiro Sambora no pesquita e os peras no piseiro, papai, tamo junto Muito legal